A maior enchente da história do Rio Grande do Sul está fazendo com que pessoas de todo o país se sensibilizem com a situação. Essa corrente do bem chegou até o outro lado do oceano e a currais novense Júlia Bedoya, que mora hoje na Escócia, no Reino Unido, deu início a uma gigantesca campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene em prol das vítimas do sul do país. Eu estava bem incomodada em não conseguir fazer nada além de um simples PIX. Eu sei que o PIX tem a sua importância, os valores que são destinados para lá são muito importantes, mas eu queria fazer algo a mais. Foi o gesto de Júlia que deu início a uma campanha que tomou conta das redes sociais, sensibilizando o povo currais novense, que passou a contar com diversos pontos de arrecadação de cada um dos itens necessários. Surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, vindo de currais novos, a campanha, que até então nem tinha esse nome, tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Nós fomos acolhidos por parte da população e repostada e repostada inúmeras vezes por pessoas que conheço e chegou a pessoas também que não me conhecem e que eu não as conheço, até que chegou em alguns comerciantes. E esses comerciantes apoiaram, abraçaram a causa e disponibilizaram espaços do seu comércio para serem pontos de arrecadação para esses insumos que serão enviados para o Rio Grande do Sul. Até o fechamento dessa reportagem, já eram 19 pontos de coleta em Currais Novos e um em Acari. O principal deles é no CCT, de onde sairá o primeiro veículo de transportadora, que irá até o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Bom, eu trouxe roupas da minha irmã, que minha mãe tirou para doar, luvas, toucas, e eu trouxe roupas minhas, trouxe roupas da minha mãe. Também o que me trouxe a doar essas roupas foi os vídeos na internet, que eu fiquei muito triste porque se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu ficaria muito feliz em ver essas doações. E para nós é uma imensa alegria nos unir a esse momento com o Rio Grande do Sul, nesse grande elo de solidariedade. Então nós já nascemos com esse espírito de generosidade, de parcerias, e aí a gente está aqui nos unindo com esse sentimento de irmandade uns com os outros. A campanha demanda itens fundamentais para o momento de enorme dificuldade que o povo gaúcho está passando. É importante também identificar o que é que está sendo enviado em cada sacola, para garantir a celeridade na distribuição quando os itens chegarem até o Rio Grande do Sul. Eles não têm tempo para fazer essa separação. A gente precisa otimizar o trabalho deles. O quanto mais organizado você fizer a sua doação, melhor ela vai chegar lá e mais útil ela vai ser. A logística da saída dos produtos de Currais Novos até o sul do país também foi detalhada por Júlia. Anote e faça parte dessa corrente do bem. Nossa logística tem sido essa, duas entregas, na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira a gente vai fazer o nosso principal envio e onde a gente está colocando o maior foco. Eu tenho certeza que depois disso outros locais em Currais Novos vão continuar recebendo doações e preparando essa logística para o envio desses insumos. Mas o que eu posso falar para vocês é que nós estamos nos responsabilizando por esses dois dias, quinta e sexta-feira. No meu Instagram tem mais informações, é o arrobajuliabedoia. Lá eu tenho postado e colocado algumas atualizações sobre esses pontos de coleta. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A nossa cidade sabe fazer isso. A gente sabe se alegrar no momento de alegria e a gente sabe se compadecer, chorar e apoiar quando é necessário. Então, que a gente faça isso nesse momento também.